Eu nem vi que era globo, meu cara, eu nem vi que era globo, eu não vi que era globo, agora piorou, agora piorou, vocês montaram a imagem, não, vem pra cá a imagem, montaram a imagem, eu vi que a outra mulher, ela fez a mesma coisa, o que você quiser fez a mesma coisa, eles montaram a imagem do coitado, aí a globo montaram, mas que isso, a globo precisa disso, cara, o meu, você tá me ameaçando, você quiser, eu chamo o meu amigo, eu chamo o meu amigo, eu sou, mas quanto é o problema, ali ó, os caras pegaram aquele rapaz ali, botaram a plaquinha de corrupção na mão dele, a bandeira, fizeram a imagem, Isso é lixo, a globo 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 é lixo, fora a rede globo, o povo não é bobo, fora a rede globo, o povo não é bobo, Vocês babacas, babacas! Fora Rede Globo, o povo não é bobo! Fora Rede Globo, o povo não é bobo! Não interessa, não interessa. Vocês montaram uma imagem. Fora Rede Globo, o povo não é bobo! 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 Fora a rede! Fora a rede! Fora a rede!